Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que eu tenho lido nos últimos tempos Bom pessoal, hoje um estilo de vídeo diferente, porque não vai ser sobre um tema específico, um filme, um livro específico Tô querendo trazer algo diferente pro canal, aos pouquinhos, ver o que funciona e o que não funciona Então vamos conversar sobre as minhas leituras recentes Eu vou sempre tentar trazer uns vídeos assim, pra falar do que eu tenho lido, sem me aprofundar muito, porque isso eu faço em outros vídeos E também pra poder ir conversando com vocês um pouquinho, também pra me motivar a ler mais e mais Então, sem mais delongas, já se inscreve no canal, deixa o like pra me ajudar E também dê uma legenda no link da descrição pra me seguir no Instagram e conhecer meus livros, porque eu sou escritor também Sem mais delongas, então vamos começar A primeira obra que eu li, ou na verdade terminei de ler essa semana, foi My Broken Mariko, que é um mangá O qual eu não vou me estender aqui, porque eu já fiz um vídeo que saiu essa semana sobre ele Um vídeo, inclusive, que eu peço pra que vocês dêem uma olhada, porque ele teve pouca visualização, mas é uma obra que merece demais Volume único de mangá, muito bom, maravilhoso, obra de estreia, né, da mangaka E que vai ganhar filme em breve Então, assim, leia, porque você não vai se arrepender, vai ficar com vontade de ver o filme que vai sair Porque é um drama, assim, maravilhoso Sensível, delicado e potente ao mesmo tempo Vale bastante a pena, como eu falei Mas aqui não vou me alongar, porque eu já falei sobre Mas, ó, bem bonito Edição muito boa da JTBC Vou pegar aqui, né, um pouco da arte pra vocês verem, ó Enfim, My Broken Mariko, vale muito a pena Uma das minhas melhores leituras até então Passando agora, porque eu estou lendo, né, está em andamento É uma obra que eu estou já demorando um pouquinho pra terminar de ler Mas porque as últimas duas semanas foi bem complicado pra mim Bem corrido, porque a gente trabalha algumas coisas e a mais Porque eu também estava trabalhando num livro meu pra mandar pro concurso literário E no caso, é Os Reis do Wild Wild, não sei exatamente como se pronuncia Mas é uma fantasia que foi lançada no ano passado pela editora Trama Livro de estreia também do autor, né, o Nicholas Ames E, nossa, que obra, que livro incrível até então Eu estou mais ou menos na metade, estou gostando demais do livro A gente aqui tem a história do Clay Que ele fazia parte de um grupo ali, né, do Saga Que era um grupo meio que de mercenários, tudo Eles faziam trabalho, eles iam matar criaturas Faziam trabalho, né, em troca de dinheiro E já passou-se muito tempo disso Os Bardos cantam músicas, né, cantando sobre suas aventuras Então eles são lendas ali pelo continente Porém, agora eles já estão velhos Então o grupo se separou, cada um vive sua vida, tem sua família Mas, né, o Gabe, que é, né, um ex-membro Vai até o Clay e tenta resgatar, né, toda a ânsia do grupo Porque ele tem que tentar, né, resgatar a sua filha Uma leitura bem boa, bem dinâmica Os capítulos não são muito longos Ali em torno de 10 a 15 páginas por capítulo Uma fantasia mais clássica Mas ainda assim bem legal E tem algo que eu gosto muito Que é esse estilo de protagonista Que é meio que assim O protagonista aqui, ele é bem imperfeito Eles têm um passado glamouroso? Até tem Mas até que ponto esse passado também é verdadeiro? As canções, né, dos Bardos Podem ir sempre glamourizando toda a situação E agora eles já estão cansados, literalmente Eles são velhos Velhos assim, não literalmente, idosos Mas já são pessoas que não são mais, né, não são auge Então é bem interessante ver esse estilo de protagonista Eu gosto Uma escrita, né, bem ágil Bem, um pouco até sarcástica Enfim Tá sendo muito divertido de ler esse livro Não à toa que ele ganhou, né, o rótulo de uma das melhores fantasias do ano passado E já tem, né, a continuação confirmada pela Editora Trama O segundo livro dessa série de fantasia E que vai ser publicado aqui no Brasil também Então, assim, Editora Trama dando andamento nas suas obras E falando da Editora Trama Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Sobre a minha próxima leitura, provavelmente Que isso aqui vai demorar muito pra ler Também da Editora Trama Chegou ontem aqui em casa Que é O Caminho dos Reis Olha Tamanho desse colosso Mil e duzentas páginas Mil e duzentas e pouquinhas É o primeiro livro da série, né Os Relatos da Guerra das Tempestades Que é uma série do Brandon Sanderson Que até então tem quatro livros Vai ser publicado mais um livro ano que vem Completando cinco Todos com esse tamanho aqui Ou seja, muito grande Mas que é uma série, assim, aclamada muito Uma das melhores séries de fantasias da atualidade Há muito tempo o pessoal queria esse livro aqui no Brasil Esse primeiro livro foi lançado na gringa lá em 2010 Ou seja, mais de década atrás E no caso, o Brandon Sanderson é um cara que escreve demais Então assim, vai ter meio que esses cinco livros Que vão fechar uma primeira era, né De O Caminho dos Reis, né Porém, vai ter, né Provavelmente uma segunda era Como ele já fez com o Misty, o Brandon, etc Porque ele falou que planeja ter uns dez livros Mais ou menos desse universo Enfim, o cara é uma máquina de escrever Tô muito ansioso pra ler isso aqui Como eu falei, eu sei que vai demorar Provavelmente pode trazer um vídeo aqui pro canal Falando dessa obra Vai demorar um pouquinho também Mas vamos ler aos poucos e aproveitar Porque fazia muito tempo que eu queria ler isso aqui E agora finalmente eu vou poder Enfim, pessoal Esse era, né Meu, digamos assim Minha coletânea de obras Que eu queria trazer pra vocês aqui Do que eu estou lendo Do que eu pretendo ler daqui a pouco E do que eu li Mas pra gente trocar uma ideia Comentem aí que vocês estão lendo também Que vocês estão com vontade de ler Que vocês já leram Indicam Vamos trocar uma ideia Trocando experiências, beleza? Se vocês gostaram do vídeo Novamente, se inscreve no canal Deixa o like, comenta e compartilha isso por aí Porque isso me ajuda demais Se o nosso canal crescer Dê uma olhada aqui na descrição E também Compre e leia meus livros Se puder Sunom é uma fantasia Cada segundo valeu O suspense policial Além de ter meus contos Como Contorno da Escolidão Que é um conto de terror Então é isso Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem bem Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Obrigado.